E aí rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, mais uma vez, tô passando aqui rapidão pra pedir pra vocês, mano, a me ajudar a bater a meta, certo? Cês tão destruindo o like aí em todos os vídeos e vocês mesmos estão pedindo pra eu poder aumentar a meta, mano, porque não tá dando tempo, cês tão me ajudando pra caramba, fechou? Então eu conto com vocês aí, mano, bora bater mil likes nesse vídeo? É nóis rapaziada, brigadão a todo mundo que tá dando essa força, caso alguém não curtiu o vídeo, no final você tira seu like, tamo junto rapaziada! Salve rapaziada, começando mais um vídeo, mano, e no vídeo de hoje queria agradecer todo mundo que sempre tem dado uma força no canal, seja assistindo o vídeo, deixando o like, comentando, mas que de alguma forma tem participado aí dos vídeos, do canal em geral, fechou? Então, mano, queria agradecer de coração a todo mundo, somos 40 mil inscritos, velho, nunca imaginei que chegaria nessa marca e o canal tem crescido muito, mano, nos últimos dias, então muito obrigado mesmo, de coração e vamos que vamos rumo a 100k, rapaziada, tamo junto! Galera, pra quem não sabe, eu comecei em faculdade, mano, e tá muito corrido, velho, então às vezes eu demoro um pouquinho mais pra postar vídeo e tal, mas então só queria pedir desculpa pra vocês aí, paciência, porque tá foda, mano, mas vou tentar continuar postando vídeo aí na medida do possível, um dia sim, um dia não, é a minha meta aí pra poder postar os vídeos durante a semana, fechou? Outra coisa, mano, é que a galera sempre tá pedindo pra eu poder mostrar meu rosto, seja nas lives, nos comentários, é, tem muita gente que sempre pede, então eu queria só bater uma meta aqui, mano, ó, como eu disse nas lives aí, eu respondi alguns comentários, quando o canal bater 50 mil inscritos, eu ia tá mostrando meu rosto, mano, e sendo assim, logo eu já vou fazer alguns vídeos diferentes, conteúdo um pouquinho diferente, também pra dar uma variada, não que eu vou parar com o conteúdo que eu faço, mas vai ser bom que eu vou dar uma diversificada, né, e vai vir vida real aí em breve, rapaziada, no GTA, mano, é só aguardar mais um pouquinho, meu headset já tá chegando, esse headset aqui no caso que eu tô gravando áudio pra vocês, eu não gosto dele, mano, ele não é bom, então eu não quero fazer uma parada mais ou menos e tal, eu tô esperando um headset melhor, chegar pra gente fazer uma parada com qualidade, então, mano, é isso, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado a todo mundo que que deu essa força, é nóis, tamo junto, valeu!